Três coisas que eu aprendi no curso de comissária de bordo que são muito mais úteis na minha vida do que o quadrado da hipotenusa, sei lá das quatro. Número 1, como manejar os extintores e quais os tipos de extintores pra cada incêndio. Por exemplo, num incêndio que foi provocado por gasolina, álcool, líquidos inflamáveis no geral, tinta, sabe? Você não pode sair correndo e pegar o primeiro extintor que você vê pela frente. Porque se você acaba pegando o extintor de água, que é o mais comum, você vai piorar a situação toda. Você vai tacar fogo em tudo. Esse tipo de incêndio que eu falei é o de classe B, como mostra aí na imagem, e o extintor mais indicado é o de pó químico seco. Como é de utilidade pública, eu vou deixar essa imagem aí, é só você pausar e tirar print. Número 2, primeiros socorros. Se essa fosse uma matéria obrigatória nas escolas, eu tenho certeza que muita tragédia seria evitada. E eu nem falo só das manobras mais comuns, eu falo também dos primeiros socorros em bebês, em animais. Cara, do que eu já vi de vídeo de mãe desesperada, porque o próprio filho sufocou e não sabia o que fazer, se engasgou. Essa é a manobra indicada pra você desengasgar um bebê. Você coloca o bebê de barriga pra baixo, inclinado na sua perna, e faz esse movimento. Tem vários vídeos na internet mostrando bem detalhadamente. Número 3, não é um assunto específico do curso de comissário de bó. Bom, buzz, eu precisava falar isso aqui. Porque fazia parte da grade obrigatória, que era libras. Mesmo sendo a segunda língua oficial do Brasil, você ainda vê nas escolas de forma obrigatória, inglês, espanhol, português, claro. Mas esquecem totalmente de libras. Inclusão nota zero. Se isso não era pra ser uma matéria obrigatória, eu nem sei mais o que significa comunicação. É isso, bora fazer nossa parte e procurar aprender mais. Com licença, escala, acertura, 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 acertura.